E aí, pessoal, tá começando mais um vídeo aqui de Happy Wheels, a série que eu tô fazendo, o quinto episódio e vamos lá, né? Vamos colocar o nome aqui. Colocar o quê? Mario. Vamos ver se vai aparecer um bom. Aí, apareceu, né, pessoal? Incone Ant Super Mario 64, o que serve? Replay, Ant Show, Ant, World, 64, o quê? Eu não tô entendendo nada. E antes, tem um simples, eu acho que é o 4. Sei lá, é um jogo muito Mario. E aí, é, on, on, start, nisso, for, x, y, o, x, top, castelo, no 60. E dá pra ver ali embaixo, como é que soa. Correcte. Caramba, eu não quero subir, pessoal. Sobe, sobe. Sobe, não quer subir, pessoal. Então, vamos para outro. Desculpa, eu tô falando muito baixo. É, desculpa, eu tô falando muito baixo, mano. É, desculpa, eu tô falando muito baixo, mano. Pronto, segurei espaço. Nossa, não dá pra ver nada embaixo. Ah, eu tenho que ir pra lá. De espaço. De espaço. Aí, espaço de novo. Não consigo. É. E aí, eu ia ganhando aos pouquinhos, mas... E aí, eu vou colocar esse daqui. Vou colocar esse daqui. Mickey, oito quilômetros. Front flip. Vai, eu vou colocar então. Vou na mesma, só que eu vou escolher esse daqui. E aí, eu morri, mas eu venci. Então, vou com esse agora. Aí. Ah, é a mesma coisa? Não, 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 não no grau, hein? Ui. Só que dessa vez o grandão não morreu. Né? Vou escolher esse agora. Eu acho que... Eu acho que eu vou escolher outro. Escolher esse daqui. What's and didn't feel? It's my room. É, what's and didn't feel the princess is Mario. É um pitch. É a pitch. Dessa daí, eu sei. Oxi. Ah, que droga. Ah, isso tá bom. Vamos escolher essa. De novo, Donkey Kong. Ah. Será que é o negócio do Donkey Kong? What's and didn't feel the princess is Mario and the South? Eu não queria ir naquela, aí eu fui, fui, sem querer nela, e venci. Eu vou nessa, mano. Pera aí, eu vou com... Aí, tá. Eu vou com um pequenininho, aí eu faço isso, ó. Vou na mesma, só que eu vou com esse daqui, ó. Vai, isso. Vai, isso. Vai. 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 Ai. Que droga Eu vou pular aqui, ó Só que daqui eu vou fazer isso, ó Vai, não quer ir, pessoal Ai, droga Aqui Vou fazer isso Ah, é a mesma Aê, cai, cai, cai Cai, vai Ah, eu acho que era aqui que tinha que cair Já cortei ali meus braços, né Já me espatifei todo Vou com esse agora Quero ver agora Oxe, por que um Não foi Agora sim Vai pra trás, isso Isso, isso, voa Não, agora eu fico preso Só apertar Z aqui Nossa Mesmo assim, pessoal É, vamos agora Deixa eu ver quanto tempo tá de gravação Ainda tem alguns minutos Mas eu vou nesse Não sei nele E já venci Não, de novo Eu vou mais pra baixo Põe isso pro fundo Escolher o último Mario Orphi Ah, já entendi O que ele tem que fazer Vou na mesma Só que eu acho que tem que pular Ah, tem um negócio invisível ali Dá pra ver o negócio invisível Vocês estão conseguindo ver, pessoal Onde tá entrando? Onde tá entrando, pessoal? Vamos agora em outro Vamos subir mais aqui, né? Vamos ver qual a gente vai cair Carro e... Carro passando Droga Se vocês conseguirem Eu... É... Tem um carro passando aqui, né? Ai, esqueci de apertar Espera aí Eu pulei em vez de apertar Restart, vai Ah... Passo para a celeira Beleza Tá puxa Tá puxa Tá puxa, meu Tá puxa Não 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 Volta Volta E... Volta E... É... Deixa eu apertar Espaço 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 Para ir mais rápido Opa 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 Se vocês tiverem gostando dessa série, pessoal Deixem nos comentários Porque senão Eu paro com ela Vai Isso Vai pra trás Vai pra trás Isso Nossa Se a gente fazer isso Mano Isso Nossa Por onde eu vou parar? Por onde eu vou parar? Por onde eu vou parar? Eu sigo e... Vou devagarinho Caramba Que drooooga Tem ido por cima morro Que droga Vou com o papai noel Olha O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse daqui Aqui ó Tá dando lag aqui né pessoal Mas... Morre Tá dando coisada em você Só que ele não morre Então... Eu não quero ir com esse Tá travando... Tá lagando muito Vou com esse Aí... A... Não Nossa Se... Ah, morreu Ah, morreu Ah, tem que bater na cabeça Eu acho Eu acho que é isso pessoal Sei lá É... É, venci Foi fácil O que? Tá? Ou o Mario não vai? Nossa Tô sofrendo aqui Bem na cara Né? Então vou nesse daqui agora Opa Ah, já vi nesse É... É tudo Essas coisas É... Deixa eu ver quanto tempo tá de gravação né pessoal Ó... E é isso pessoal Se você gostou do vídeo Dei seu like Se gostou bastante Favoritem o vídeo E os meus vídeos Estão ficando meio pequenos Porque... Eu não tô vendo... É likes Quando vai... Quando for aumentando os likes Eu vou aumentando cada vez Maior a... É... O tamanho do vídeo Certo? E... Se gostou Deixe seu gostei Se gostou bastante Favoritem o vídeo Se inscreve no canal Pra... Divulgar aqui E... É isso E... Falou... Tchau...